A Agência Nacional de Águas fez um raio-x dos recursos hídricos no país. O relatório divulgado hoje mostra que na última década a qualidade da água melhorou, mas indica que ainda é necessário investir mais em saneamento. O Brasil tem 12% da água doce do planeta, mas a distribuição dessa riqueza é desigual. A maioria do potencial hídrico nacional, 80%, está concentrado na Amazônia, ou seja, longe dos grandes centros urbanos do país. E é justamente nas regiões metropolitanas onde os rios estão mais comprometidos. O levantamento divulgado pela Agência Nacional de Águas, ANA, aponta que nos últimos anos houve uma melhora na qualidade da água por causa de mais investimentos em tratamento de esgoto. Por isso, a orientação é dar continuidade a essa estratégia. São quase 3 mil municípios que ainda necessitam de investimentos em saneamento. Mas, além do tratamento de esgoto, é necessário também destinar mais recursos para a oferta de água. Se identificou, através de uma análise município a município, de cada um dos 5.565 municípios no Brasil, que 55% dos municípios no Brasil, eles apresentarão, no horizonte de 2015, algum problema nos seus sistemas produtores de água, ou seja, ou no manancial, ou no sistema que produz as estações de tratamento de esgoto. O valor estimado nesse estudo é de que evitar esse problema custará ao país R$ 22,5 bilhões para solucionar o problema. O relatório aponta também que a irrigação é responsável por 69% do consumo de água no Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que essas áreas podem ser remanejadas, caso coloquem em risco a oferta de recursos hídricos no futuro. E para combater o desperdício, a ministra defendeu uma estratégia para mudar o comportamento do brasileiro. Não é porque nós temos muitos recursos hídricos, não podemos desperdiçar. Ao contrário, nós devemos buscar na sustentabilidade do processo de desenvolvimento, não desperdiçarmos água, porque custa muito caro. Nós já temos regiões no Brasil sem água, e regiões que no passado eram abundantes. Então, resgatar o processo de recuperação dessas áreas, ter recuperação, reaproveitamento de recursos hídricos, nós não precisamos usar uma água tratada, que custa caro, para irrigar, por exemplo, jardins. Nós podemos ter uma estratégia diferenciada disso. Ou para uso, por exemplo, em banheiros, como o Japão já faz. O Japão tem N tecnologias que lidam com isso. Eu acho que o avanço, quando ele está discutindo a economia verde, está discutindo a nova fase de sustentabilidade, que a conferência Rio Mais 20 vai trazer, mostra as oportunidades que o Brasil tem de avançar também numa área de recuperação e de redução de desperdícios. O documento da Agência Nacional de Águas mostra ainda que, no ano passado, 19% dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa de fortes chuvas ou períodos de estiagem. Informações importantes para direcionar ações de prevenção. Isso mostra que nós temos que trabalhar as questões de vulnerabilidade e o cenário de adaptação. Entre um outro capítulo que traz aqui, novo, é a questão climática. O relatório começa a tratar da questão de adaptação à vulnerabilidade às mudanças climáticas. Então, nós temos que evoluir qual é o impacto disso, quais são os cenários associados à questão de oferta de água, não só a quantitativa, mas qualitativamente falando. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, pediu que, no ano que vem, a divulgação do relatório sobre recursos hídricos seja antecipada de julho para abril, por causa de eventos internacionais que serão realizados em 2012, como o Fórum Mundial das Águas, na França, e a Conferência Rio Mais 20, no Rio de Janeiro.